Mas que a realidade é a todo vídeo, NB Viral e Remédia Social Roditemi, líder nacional Sernia Nara, na Autoridade Polícia Indonésia, de Downed e Tenguna, Timuruan Naintolo. Maybe, ministro de Defesa no Interior e Interino, considera informação nela loja. Maybe, deputado Adriano do Nascimento, Roussibangada, Partido Democrático, crítica à declaração ministro de Defesa no Interior e Interino, também desconfia caso nem crime organizado. Defesa no Segurança, Inteligente, incluindo Unidade de Informação Financeira, a todo o monitor, que é fluo, e aí tem raio, não é moche, ou são que é que lá circula, e aí tem raio, a todo monitor, será que, ou são falso, não é tamo na capacidade. Será que, e te pode ser, e te pode ser, e te pode ser vício, identifica-se, não desmantela-se, e a estratégia atual de desmantelação, rede, e aí tem raio. Questão selo, o ensa coordenado, coordenação, serviço de coordenação, com a América, não é que não é o São Dolar, não é, tamo na questão do Ministro de Defesa no Interior e Interino, Filomeno Paixão, até tem, caso referência, são rumores, tamo lá ia, factos. Tenho a sua opinião, sobre minha discórdia aos rumores. Háu, tem rumores, tamo lá. Láus, tem raio, lá cuidado. O enrao afirma, né, Katak? Háu, a Ruka, comandante Pentele, investigam. Háu, tem rumores, tamo circulia com base em, e tem, 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 factos. Háu, tem, factos. O tribunal, não é, ainda não, o tribunal, nesse dia, não é, e é do Nicolás. Ainda não há transição julgada. Quer dizer que houve mesmo falsificação moeda, houve isso aqui, tanto. Se não é, culia, tu tenta, nem mais, é tudo, é tudo mentira. Eu não ligo isso. Mentira é em cima de mentira. Nem há o Liga. Háu, continuo a repetir, nem rumores. Mas, paralelamente, háu afirma, né, cada esforço, já, comando polícia, se retombe a comissão B, para a gente explicar esforço, não é, em detalhes. Láus, a mensagem. Antes, né, comandante Zeral Peniteli, e comissário Faustino da Costa Hatetin, terminaram cairá-la a Xenana Guzmão, com a unha na e-media social, quando a bósa falso, né, anessam propaganda, e da hodihetam confiança. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.